TAPES vai bombar! Dias 3, 4 e 5 de fevereiro no Parque de Eventos Recanto da Lagoa. Primeira Expo Querencia número 1 e primeiro Fandango na Querencia. Show com Marcos Vigolo e Fandango com o Grupo Cordiona, o grupo do Porca-Véia. TAPES te espera de braços abertos. Olá pessoal, estamos aqui na Praça Rui Barbosa, numa ação entre amigos aqui, em prol da cancha lá da Cidade dos Cavalos que estamos fazendo. Onde vão concorrer, são 5 prêmios, onde existe apenas mil números só para concorrer no valor de 30 reais. Sendo o primeiro prêmio, uma moto patrocinada lá pela Turbomoto. O segundo lugar é uma televisora 32 polegadas patrocinada pela SK e Kisorvetoni. O terceiro lugar, uma faca, uma faca Dávila, dos heróis Farroupilha, General Neto, patrocinada pelo nosso amigo Márcio Dávila. O quarto lugar é uma bicicleta de 10 marchas pela Sorvebon. E o quinto lugar, um ventilador patrocinado pelo nosso querido amigo Mário Ferreiro. Como eu já falei, são apenas mil números a valor de 30 reais. Então você tem uma chance muito maior de ser sorteado, ou talvez até um, dois prêmios com o mesmo número, porque é pela Loteria Federal que vai concorrer. Isso vai concorrer nos dias 4 de março, no final da tarde, quando concorre sempre a Loteria. Lá no dia do rodeio, você já vai ficar sabendo se você é o vencedor ou não. O cupom Entre Ação Entre Amigos está distribuído entre o pessoal dos piquetes, que estão apoiando, que estão ajudando nós a realizar esse rodeio. E temos outros pontos, que nem a FAB, que é confecção aqui, que também tem sempre rifa para vender. Procura comigo, com a Adriana Marocco. E mais o pessoal, ou se não entra em contato com 9, 9, 6, 5, 7, 13, 39, fala com a minha esposa, a Priscila, que ela também tem rifa para vender. E a gente está convidando aí o pessoal que venha participar, que venha comprar esse número, porque eu sempre digo assim, comprando esse número, você já está ajudando a realizar o primeiro rodeio crioulo da Cidade dos Cavalos. que vai ser no dia 3, 4 e 5 de março. E convido todos que também venham a participar do rodeio, porque teremos shows, bailes, sexta, sábado e domingo, e as provas tradicionais, campeira, laço, rédea e gineteada, que vai ocorrer durante os três dias.